Bom, eu agora vou chegar aqui no meio das meninas. Meninas, vocês sabem que eu já fiz mais de 3 mil programas. E vocês gostam de fazer programa também, né? Vocês participam comigo, né? Você gosta de fazer programa, amiga? O seu. Só o meu? É só comigo, né? Gosta de fazer programa? É no máximo o seu. Não, gosta. Sei que você tava com saudade. Fazia tempo que você não fazia o programinha. Tava, eu não tô mandando. Vocês sabem que eu gosto tanto que eu já fiz quase 3 mil programas. Cada mil que eu já paguei aqui, cada choro, cada risada. E as meninas estão aqui comigo. Mas eu tenho muito orgulho da minha trajetória aqui na minha rede de TV. Minha, mais ou menos, né? Nossa, porque é sua também. São 12 anos de muitas coisas, muitas histórias, muitas risadas. E me falaram que eu não me fazia lembrar nem meu aniversário aí. Então não deve ser coisa de chorar. Vamos assistir? Assistem comigo, plateia? Então assistam comigo. Roda aí. Há exatos 4.622 dias, estreava no palco do Super Pop a modelo Luciana Gimenez. Olá, boa noite! Boa noite! De lá pra cá, nesses quase 13 anos de carreira, sua história se confunde com a da Rede TV. Boa noite, Campos do Jordão! Foram mais de 3 mil programas. E podemos dizer que ela começou bem. Você bota no site da Rede TV, tá? redetv.com.br Arroba a Rede TV, meu Deus. www.redetv.com.br E foi amadurecendo. Boa noite, Brasil! Boa noite, Brasil! Bom, eu achei que ia pagar mais um micinho. Ainda bem que foi rápido. Eu queria aproveitar e apresentar os meus convidados. Só tem homem aqui. Eu vou falar oi e tchau. Não que eu não goste de homem, mas o povo que tá aqui fala tanto. Já tô vendo um que já tá ali batracando, tá falando que não vou conseguir falar mais nada. Então, vamos começar com o que não fala muito. Senhor Alexandre Frota, tudo bem, querido? Tudo bem? Tudo ótimo. Alô, alô. Tudo ótimo. Tô perfeito. Gostou do programa? Não, ainda não começou. Não deu pra eu... Não, do outro que a gente fez. Eu gostei do cenário. Ah, aquele eu adorei. Foi muito bom, hein? Adorei. Quero te agradecer a moral que você deu. Ah, você que deu moral pra gente. Posso falar um negócio? Manda aí. Eu tenho que falar um negócio aqui. Eu vou furar até o Nelson Rubens. Não! Aproveitar que nós estamos ao vivo. Eu deixei ele primeiro. Vai, Alexandre. Vou furar também a TV Record. Eita! Eu vou dar o resultado da prova que acabou de acontecer. Me ligaram lá de dentro. E eu já sei que a Bárbara... A Bárbara Evans está na roça. E o programa da Record ainda nem começou. Vai começar daqui a pouco. Mas a gente já deu aqui antes. Só quando acabar o Super Pop. Só quando acabar o Super Pop. E aqui já estou dando o resultado antes. Olha, nem precisa mais assistir. Você já sabe o que aconteceu. Bom, mano. Não é verdade? Não precisa nem assistir mais. Pode falar, Cláudio. Pode falar. A maior polêmica. Tadinho, tá muito bravo com você agora. Não sou o Rubens. Ok, ok. Que ofensa pra você. Parabéns, Luciana Gimenez. Você nunca esteve tão linda como hoje. Muito obrigada, viu? Não, mas é verdade. E olha que eu te vi na praia na Itália. Não é porque eu sou a mulher do patrão, não, né? Não, não. Se eu fosse feita, eu falava. Se eu tivesse barbada, né? Porque você é bonita mesmo, né? Se eu fosse feita, eu falava Gimenez, tá barbada. Eu posso falar, ô frota, seu frota vai sobrar pra você. Você deve falar o que você quiser. Eu posso falar pelo seguinte. Porque eu vi você na praia, na Itália, de biquíni. Você viu isso? Eu peguei a imagem. É que eles escondem essas coisas. Mostra aí pra ver a Luciana Gimenez na praia, entrando areia até no biquíni. Cadê? Não tem. Daqui a pouco não tem. Não, eu posso te dizer pra mostrar esse obsessor. Agora, ô Luciana, não querendo polemizar. Aliás, gostei que você falou, só tem homens. É porque o João Cléber me falou que tem controversas. Eu não falei nada. Só tem macho aqui hoje. Eu não falei nada, não. Ao vivo, entendeu? Agora, o frota fica com esse negócio de papo dele, o senhor frota. Qual o papo? Amanhã eu vou detonar uma bomba sua no TV Fama. Eu não vou falar hoje, porque a Luciana tá em festa. Hoje é programa de festa. Mas amanhã você vai ver. Fala. No final do programa eu vou contar. Recebi a notícia de Lisboa, Portugal. Um alfacinha me mandou. Agora ele fica falando esse negócio de fazenda, não sei o que lá. Ele falou que a Sheila Carvalho, não falou? Seria campeã. Coitada, ela tá lá na fazenda. Não, pelo contrário. Falou não. Pelo contrário. Falou que ela não ia ser campeã, não. Falei que ela era carta marcada pra ganhar. Falou, falou. Falei que era carta marcada. Você falou aquilo. Aliás, quero mandar um abraço pros talibãs frotianos do Facebook, que tem me ajudado muito nessa caminhada aí. Quem? Deixa eu apresentar todo mundo, vai. Os talibãs frotianos. Alexandre Frota, João Cléber, boa noite. Ô, Luciana, boa noite. Tá linda mesmo. Se não apresentar o Leonina, ele tem um treco. Ó, tá linda mesmo, magrinha, charmosa. O cenário tá lindíssimo, lindíssimo. O piso parece um espelho. Tá vendo? Até você estragar com o teu programa. Não, não, não. Os barracos lá não é enfeitado, as mulheres começam a bater. As mulheres jogaram sapato aqui em cima. Não, já proibi que tem que botar negócio no sapato. Ô, mas os homens trazem, acho que elas vão ficar estéricas. Eu já vi apresentador com sapato que brilha. Nem o Marcelo de Carvalho. O do João Cléber é demais. Dá pra gente escovar o cabelo. Zé Luiz, tudo bem, Zé Luiz? Luciana. Você tá esmagado aí, né, no meio do João Cléber. Tô no meio, não, e tá aqui. É polêmica, polêmica. Ô, Zé, você não vai conseguir falar nada hoje. Eu acho que tem muito concorrente aqui. Tem as duas pontas, principalmente, e o centro aqui falam bastante. Mas é um prazer. Olha, Lu, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. O cenário tá lindo, plateia maravilhosa. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Parabéns pelo seu programa também. Muito obrigado. Tá indo super bem. E eu vou falar boa noite com o Alexandre também, que é muito educado, não vai falar nada. Alexandre, tudo bem? Boa noite, Luciana. Bem-vindo. Obrigado, obrigado. Não posso deixar de elogiar, em hipótese alguma, você, que você realmente tá linda. E também o teu cenário tá maravilhoso, essa plateia fantástica aqui. Ô, Alexandre, deixa eu falar uma coisa. Você arrebenta corações, eu não vou falar de quem, mas a galera aqui, quando você vem, tem umas pessoas que ficam meio, assim, passando mal, assim, com a sua presença. Não, é bondade sua. Imagina. A galera fala, adianta aí, ó. Não, agora, se eu tiver que falar aqui, você pode ficar sossegado que eu vou saber me impor. Com jeitinho, a gente se impõe. Ô, Alexandre, você quer? É porque ele anda atrás dos bandeiros. Então, ele fica algemando. As mulheres têm fantasia de ser algemada, deve ser isso, viu? Não tem perigo, não. Mulher adora, assim, uma fada. Mulher gosta, né? Ser algemada, gosta? É, gosta? Eu não sei. Gosta ou não gosta, gente? Já algemou muito? Olha lá, mulher. Nessa coisa, ser algemada não rola, não. É, é. Me amarrar, tô fora. E eu, como eu tô fora. Tô fora. Mas, assim, uma fadinha, né? Eu acho que a mulher gosta de carinho, né? Carinho e atenção. Olha lá. Não, cenário, cenário bom mesmo. Gostar, é espaçoso, né? É, eu já tinha visto bem antes. Você viu tudo antes de mim, é? Não, seu marido me mostrou o cenário antes. Tem que falar que seu marido me chamou e mostrou o cenário antes. Ele não mostrou pra mim. Você tá saindo com o meu marido? Não, ainda não. Polêmica! Polêmica! Ok, ok. Bota aí no Twitter, no Alexandre, se alguém souber alguma coisa dele com o Marcelo, me avisa logo, hein? Pelo amor de Deus. Ô, mano, como diz o seu filho, Marcelo, calma, hein? O Flota ficou vermelho. Você conseguiu deixar ele vermelho. Fiquei preocupado com ainda não. Como assim? Você tem esperança? É, não. O quê? De sair com ele? É, pode ser, não. Ih! Deixa eu te contar, você não aguenta, não. Você não aguenta, não. Ele é difícil de aguentar, viu? É, mesmo? Ele é difícil. Não é fácil, não. Então, não. Eu já desisti. Quando chega em casa, você tem que estar lá esperando ele pra jantar. Ah, é? É. Não vai rolar. Caiu a casa. Tá vendo? Então, mas olha, hoje é o seguinte. Já que a gente tá aqui celebrando, eu sou uma mulher que gosta de fazer programa e meu marido aceita. Eu já fiz mais de 3 mil. E hoje eu tô aqui nesse cenário novo. E eu trouxe só gente que fala muito, pra eu não ter que falar nada. Então, vocês vão tomar conta aí do programa. Você vai ter que responder. Eu tô igual o Faustão hoje. Quer ver? Eu tô igual o Faustão. O que você tem igual o Faustão? A grana. Olha lá, lá, lá. O papelzinho. O papelzinho. O que é isso? O que é isso, Nelson? Conta a bancária, mano. Nossa, olha lá, um monte de perguntas. Ixi. Olha só. Ixi. Luciana Gimenez. Ah. Você andou dizendo por aí que você gosta de homem poderoso. Você queria que eu falasse o quê? Gosto de homem faustão? Qual é o homem mais poderoso do mundo, então, na sua opinião? No meu caso, meu marido, né? Vou falar o quê? Que é o outro, o marido da outra? Não dá, né? O marido diz, né? Meu marido, que é poderoso. Manda em mim. Você... Manda em você? Eu gosto. Manda em eu gosto. Outra coisa. Olha só a Luciana Gimenez, o que ela anda falando na Europa. Ela diz que gosta de receber carinho. O que é isso? Aonde você gosta mais? Sei lá, deu com o meu marido. No pescoço? Isso. Na axila ou no joelho? No suvaco não dá, né? Nossa senhora. No suvaco não dá. Mostra o joelho da Luciana. Você falou que você adora ser beijada no joelho. O que é isso? Ô, Nelson. Procede ou não procede? Procede, sim. Calma. Apenas respostas. Não é. Na história não é essa. Responda. Vou fazer pergunta profissional um pouco para a Luciana. Obrigada. Luciana, é o seguinte... O que você tem que perguntar para mim hoje? Quer fazer pergunta para mim? Vou fazer uma pergunta para você. É o seguinte. Ô, Luciana. Você sabe que, na verdade, você, uma das coisas mais difíceis é agradar o país onde a gente trabalha. E é inacreditável que você, indiscutivelmente, foi fazer um trabalho, deu uma entrevista para um dos principais programas dos Estados Unidos matinais, quer dizer, falando inglês fluente, e, de repente, no Brasil, às vezes, as pessoas, às vezes, não chamam-se de popular, eu sou uma pessoa porão, o Frota também teve a experiência de trabalhar fora do Brasil, e como foi para você participar de um dos programas mais importantes da TV americana, contrassenando, inclusive, com a Oprah, né? Não, a Barbara Walters. Não, a sua entrada, naquele dia... Não, não, mas tinha a atriz lá também. É a Whoopi. A Whoopi. A Whoopi, a Whoopi. Não, e o carinho com o que eles te apresentaram, a gente percebe, né, Luciana? Eu assisti o programa, não sei se eles têm imagem, cadê a tua produção? As imagens da sua entrada no programa, o carinho e o respeito, porque eles sabiam que você era uma figura muito adorada no Brasil, popular. Não, é exatamente. Eu gosto de ser popular, a gente tem gostado de ser popular, né? Se a gente estiver popular, vai ser o quê? Eretista, agora, eu gosto de ser popular. Popular quer dizer que muita gente gosta da gente, eu gosto, falar a verdade, assim. Eu tenho uma pergunta para fazer. É fundamental para poder estar na televisão. É, mas existe aquele certo preconceito, aquele rótulo, né, que às vezes coloca as pessoas populares. Por exemplo, eu tive o privilégio, eu e o Flávio, de trabalhar com o Chacrinha, e o Chacrinha sempre dizia. Adorava o Chacrinha. Eu não tenho vergonha de ser popular. Tem que ser popular mesmo. Tem que ser. A gente faz programa para o povo, o povo é o nosso patrão. É, isso aí. Não, é televisão aberta. E para mim foi muito gostoso, eu acho que apresentar um programa do lado de duas feras, como a Whoopi Goldberg e a Barbara Walters, sem dizer as outras, para mim foi muito legal. Eu acho que, como brasileira, falando uma língua que não é minha, e poder, sei lá, levar o nome da RedeTV, do Brasil. Mas muita gente, Luciana, quando você apareceu aqui, não querendo te interromper, muita gente aqui no Brasil, você estava lá em Nova, você estava em Nova York, lá aparecendo no programa americano, aquela coisa toda, sabe o que disseram? Ela não volta mais para o Brasil, vai ficar trabalhando lá. Alguém arruma aqui o ponto, porque deu louco aqui no ponto, tá? Então passa lá, Nelson. Saiu o ponto aqui, ó. É, passa o ponto. Saiu o ponto. Pode falar, Nelson. Não, porque quando você estava lá na televisão americana, você estava em Nova York, aqui no Brasil, começaram a espalhar na internet, seu frota. Por que seu frota? Não, porque ela não voltaria mais. Eu não entendo essa parada. No que foi ele? A gente não volta mais para o Brasil, vai trabalhar na televisão americana, não vem mais. É, não, eu tive que voltar, né, porque eu deixei meus filhos, o marido, o superpop, muita coisa para eu não voltar. Você, mas o seguinte, eu acho que é sempre bom a gente não criticar, primeiro assistir e se curtir, não importa se é popular, o negócio é curtir mesmo, se divertir, a gente todo mundo aqui é popular, pronto, eu sou do povo, tu é, ele é, todo mundo é, pronto. Muito bom. Agora o fato é o seguinte, aqui nesse palco já aconteceu assim, já aconteceram muitas coisas, muitos artistas já passaram por aqui, a gente já perdeu ponto, calcinhas já caíram, pessoas já rodaram a bolsinha aqui, internacionais, nacionais e muita gente que eu curti, mas que infelizmente não pode estar aqui com a gente hoje. Vamos fazer um teste com você, você nos apresenta. Ô Nelson Rubio, tem um roteiro para seguir o programa, Nelson Rubio. O TV Fama foi mais cedo, Nelson Rubio. Chama aí, Alexandre, explica para aí, a gente não vai, o Ludo não fala. Deixa eu desenvolver. Deixa a Luciana seguir o roteiro, Nelson. Eu quero ver você, eu quero ver você ler tudo isso em inglês. Eu fico imaginando se isso aqui fosse uma delegacia e o Nelson fosse delegado. Sabe o que ele ia estar cometendo? Abuso de autoridade agora. Não, deixa eu ver. Para, para. Não, mas você sabe. Vamos seguir aqui com o programa. Calma, Nelson. Calma, Nelson.